Sempre que a gente encontra alguém e a mim mesma diz assim, ah, eu adorava geografia, ah, eu gostava de mapas. Isso eu gostava mesmo, que eu me lembro de desenhar mapa quando eu era criança. Todo mundo adora ver o mapa. Aí eu peguei e desenhei um mapinha assim e depois eu mesma, porque eu já estava nas artes já desde 50. A gente sabe que é um artista, a gente tem aquela coisa toda funcionando e de repente desapareceu. Não tinha mais pela frente, a não ser o terreno, o território. E esses mapas, quando eu vi que eles não iam dar muita coisa, porque eles já são significativos. Eu não sou dona do mapa, então se tornou uma coisa assim, porque o artista ele é dono da forma dele, eu não sou dona do mapa. De repente senti que eu estava caindo numa numa armadilha. Por quê? O que eu vou fazer com o mapa? O mapa já está inventado. Então, o que vai acontecer na relação com os mapas? Mas me deu uma crise da própria linguagem da arte. Eu tive de constituir dentro da questão de uma moral política, ideológica, também a minha experiência estética, que eu já fui um artista abstrato durante 15 anos. Eu resolvi escrever o que é o mapa. Aí eu comecei a dizer, o mapa tem as vizinhanças, tem os territórios. E aí fui procurar todos os mapas da Renascença, como é que eles calculavam, como é que para eles, o que eram os meridianos, o que significava. Eu vou procurar uma história de Portugal bem antiga para trazer a questão ideológica para o Brasil. E aí eu disse, até quando você desenha um mapa, que você distancia o teu país daquele outro no desenho, é para mostrar que não está havendo aproximação, comecei a ver mapas de Portugal e de Portugal. Onde o Oceano Atlântico ficava assim, fácil de ver. Essas pequenas coisas são altamente políticas e o mundo está sempre em convulsões e ameaças. Muitos, né? Muitas são as contingências e quais são os mecanismos. Folhinhos são esses folhinhos. Eles têm esses segredos por dentro. Isso é assim. Olha, isso pode se esticar. Então, eles se fecham, se enxergam o que está escrito. É um desenho de uma equação. Eu venço, conto uma história. E fora também. O assunto, a matéria geografia, a questão da cartografia, ela começou a ter, inclusive, a me levar a compromissos maiores com o próprio mapa, com o próprio significado. A matéria geografia me ajudou, e me ajuda ainda, a entender cada vez mais aonde é que eu estou aterrissando nos mapas, entendendo? Então, vamos ver. Hegemonia cultural era uma coisa que eu também estava escrevendo muito sobre isso. Como é que é o sistema de arte, que é injusto para nós, o Brasil, que é considerado o quarto mundo. E nisso, cada vez mais, foram surgindo as questões. O meu humor, de certa maneira, foi transplantado pelos mapas dos anos 70 e tal. Eu faço esse desenho da burocracia das mulheres falando, que não tem nada a ver com os mapas, nem nada disso. E logo depois, me ocorre uma outra imagem. Foneticamente, as letras. A, M, L, T. América Latina. Eu digo, o mapa não se parece com um amuleto? Comecei a pegar palavras. Aí fiz o mapa em forma de amuleto. O mapa também não é uma mulata. Fiz a América Latina e saiu uma mulatona. Se tem a questão ética de sempre colocar alguma coisa, não é politicamente certo, mas politicamente crítico, tem também o motivo de inventar, criar a própria estética. Cada um cria a própria estética. Porque eu acho muito engraçado as Américas. Elas parecem, é uma coisa umbilical. Tem aqui, tem a América Central e tem a de Norte. Nenhuma vai se desvencilhar da outra. Uma puxa a outra, fica aquele cordão. Não tem jeito. E agora? O que que une esses meus mapas, que eu não sei pra onde é que eles vão? Eles estavam à deriva. Aí eu fui procurar o que que era trabalhar com a cera, como se trabalhava na Idade Média, pra fazer encáustica. E aí copiei tudo aquilo em cáustica, se usa a cera de abelha e a parafina pura também. Comecei a pingar os pigmentos e a ver o que acontecia. A cera tem que estar pelando. Quando você joga um pigmento, parece que acontece como num vulcão, como se fosse o começo do mundo. Eu digo, nossa, eu encontrei o container desses meus mapas. Isso eu encontrei a mim mesma. Então comecei a ter uma visão e comecei a fazer umas cabezas desse tamanho. Já não estão mais comigo, tem algumas em coleção. Tem no Mano de São Paulo, tem no MoMA. E tem essa aqui. Eu agora dei pra criar a tensão das situações só por fios. Deixa agora falar a coisa que é meio engraçada, que eu sempre digo isso. Eu quando comecei a fazer os mapas, eu comecei a pensar se eu faço esses trabalhos. Esse pessoal do IBGE vai cair em cima de mim, olha que pretenciosa. Falando sério, eu pensei sério. E aí começaram a vir algumas pessoas das próprias pedindo pra eu fazer a capa do livro e aceitaram. Entenderam. Quando começou o negócio de multiculturalismo, começaram a procurar muito nos meus mapas pra ilustrarem capas de livros sobre geografia política. Teve um cara francês que mandou, ele tá fazendo um livro só sobre o que se fez no mapa. Ele botou o meu mapa dentro da história, vamos dizer, verdadeira da cartografia. E aí 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 E aí